Olá, meu família! Vem lá na Pedrônia! Viu, Brasileiro! Vamos! Vamos, 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 né? Agora lá, vamos, 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 vamos! A gente tem uma dança, mesmo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, meu, pretão! Vamos lá, tem uma dança, viu? Muito bem jogada, viu? Bem jogada, hein? Bem jogada! Aquela fala bem feita, eu acho que... É! Fala a pena, né? É! Meu bem jogado! Bom! Bem jogado! Vídeo, viu? Vídeo, vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Mais uma jogada espetacular Muito bem jogada Tem dúvida alguma Que podemos falar espetacular Jogada tudo Bem jogada Bem jogada O jogo espetacular Como que Não volta mais Deixar aquela bola doce ali Essa bola doce ali Ela estava muito bolada A bola que a gente tem que tirar um pouquinho Para fazer um Não dá muito motivo Para no final você Infeliz Não é? Não é tio você Agora fica fofoa Você treina louca Todo O jogo O jogo está muito bom O jogo está muito pensado O jogo bem pensado O jogo bem pensado Aossocinado 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 O jogo está muito bom Bem jogada Aossocinado 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 Eu tenho uma obrigação Aossocinado 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 Acabou E as câmaras vão mostrar Que o jogo tem deficiência Arrepentando o parceiro Devido o jogo é duro